Resumo semanal do site tiroemquedanoticias.com Nos encontramos aqui na Vila Recanto 2, nas proximidades aqui da quadra 3 E a gente veio até esse bairro conferir algo que está acontecendo aqui com a comunidade É um vazamento nas bocas de lobo, ou seja, no saneamento do bairro E a gente constata que é naquelas bocas do Saai E muitas pessoas prejudicadas, muitas crianças moram aqui E estão sendo acometidas de doenças como a dengue Aqui dá uma condição de proliferação do mosquito da dengue Muita lama, a fedentina total, não sei como o povo aguenta No horário de almoço, no horário de janta, no horário de refeição, enfim Fazer suas refeições Porque a fedentina é grandiosa, é grande Vou conversar agora com a Marisa Ela vai falar pra gente desde quando isso aqui está acontecendo Marisa, desde quando isso vem acontecendo? Frank, está com mais de duas semanas que estamos nessa situação Essa catinha que eu fiz na nossa casa Pra gente comer até desagradável, né? Na hora do almoço, na hora da janta E pior, quando chegar a noite tem a Moriçó Que já nós moramos, enfim, uns matos já Aí a lama ajuda os mosquitos a vir pra nossa residência Aí hoje veio um pessoal do SAI, aí disse pra gente que não podia fazer nada Porque tinha uma bomba quebrada E a gente tinha que ir atrás do diretor do SAI Que a gente fosse, a população fosse lá reclamar lá Que disseram que não tem dinheiro pra comprar essa bomba Quer dizer que todo aquele dinheiro que se paga todos os meses Não está dando condição do SAI Suprem as necessidades da instituição Uma bomba, uma simples bomba Que é de grande importância para a população O SAI não está podendo comprar Mas a continha vem todo mês? Todo mês vem a continha de esgoto, de água A gente nunca deixa de pagar Porque a vez vem é um absurdo Vem 20, 25 reais só de esgoto E aí a situação que a gente vive A gente não merece viver numa situação dessa Ferdentino total, né? Vou começar agora com o senhor Edvaldo Edvaldo também está sendo prejudicado aqui Por esse problema do esgoto, saneamento do SAI Já veio alguma equipe do SAI, Edvaldo, aqui? Veio, veio na semana passada Próximo carnaval Veio um carro grande duas vezes Mas não resolveu nada Veio hoje também não resolveu E a gente falou com o pessoal que estava aqui Disseram que a bomba estava queimada Não tinha como resolver E não tinha como comprar a bomba Não tinha recurso para comprar a bomba A gente sabe que entra todos os meses Ninguém deixa de pagar a conta d'água Porque se deixar é cortado de imediato E ninguém está sabendo para onde vai esse dinheiro Porque uma bomba, uma simples bomba O SAI está alegando que não está podendo comprar isso É o que o rapaz falou O motorista dado ao carro Disse que não estava em condição de comprar a bomba Edvaldo, muita fedentina À noite, mosquitos também, né? Isso colabora muito para a proliferação Do mosquito da tendência, não é isso? É, muito, é horrível E as crianças ficam também circulando Às vezes pisando nessa lama Até capaz de pegar uma doença nos pés E a gente é que fica prejudicado nessa história É verdade, a população toda aqui sendo prejudicada Está muita fedentina aí? Está Cheira mal pra caramba, né? Aham, o Thiago Ramos já veio aqui Dizendo, é, veio aqui Mas ainda ele não ajeita, dizendo que a gente está aqui Não, mas não a gente nada Porque esse homem... A própria equipe do Sahai já veio aqui, mas infelizmente não foi possível resolver de imediato Isso aqui é coisa pra ontem É coisa pra ontem Porque a população não pode ser massacrada, não pode ser prejudicada Onde isso traz grandes doenças Problema sério de saúde pública Resumo semanal do site Tiroequedanoticias.com